Mais um ao vivo Atendendo pedidos Paulo C. desde Maracanãú, Maracanãú Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Disse o vestido Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaço quase impossível Pra se entender Por quê? Que uma coisa estranha Arrachou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você Por quê? Que uma coisa estranha Arrachou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você Seu vivo Recordou no passado Em ritmo de Feliz Me sinto pregado Em você E já é minha cruz Nem mesmo Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaço quase impossível De se entender Por quê? Que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você Por quê? Uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você Você Paulo Cedes De Maracanãú Maracanãú Traz meu rosto marcado E culpas que sou eu Ai amor criança Posso te entender Hoje eu sou um homem Só pra te ensinar Eu ensinei Que até as flores Ferem com jeitinho Pois tem sempre alguém Que vive seu caminho Negando carinho Só pra machucar Vem Vem Que eu estou som Nesta praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre Meu corpo é você Ah Esta saudade Marca o meu rosto O vento me bate Açanha os meus cabelos Logo eu me vejo O dono de você Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando-se Aos verdes Das matas São as pedras Que choram Sozinhas Esperando você Chegar Que me mata Me fere Me acalma Me arrasa São seus olhos Misturando-se Aos verdes Das matas São as pedras Que choram Sozinhas Esperando você Chegar Eu vivo Em ritmo De seresta Recordando-se São as melhores Vem Que eu estou só Nesta praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre Meu corpo é você Ah Esta saudade Marca o meu rosto O vento O vento me bate Açanha os meus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me acalma Me arrasa São seus olhos Misturando-se Aos verdes Das matas São as pedras CDs de maracanã 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 O final de minha vida O final de minha vida É o que me faz Chorar Você Beija a flor Dos meus sonhos Flor da primavera Hoje Hoje quem me dera Hoje quem me dera Seu mar Pra te buscar Você Você É meu sonho 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 colorido Você Com a divina Que aos céus Precisa Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao peito Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Como em paz é um homem de rocha Eu vivo o ritmo de seresta Pra recordar o passado São as melhores Pode beber Você é meu sonho bonito Sonho colorido Você, dom divina que os céus precisa aclamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao peito Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Deus, me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Deus, esse amor é a minha vida Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao peito Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Deus, hoje eu sei que nada sou Eu perdi tempo ao peito 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 Não sou eu quem amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela E outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com o seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão De homem ao lado dela De homem ao lado dela Não sou eu Do mundo dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ama Mais do que eu E eu E eu duvido Que ele a ama Mais do que eu Eita, ser essa gostosa Gravando tudo ao vivo Não sou eu quem amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela E outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com o seu carinho E eu aqui sozinho com minha solidão Desde em milha do seu amor E outro que tem seu amor Não sou eu Quem faz amor com ela E quem faz amor com ela Eorde do tempo Que ele a ame mais do que eu Como nos sonhos dela não sou eu Quem dorme ao lado dela não sou eu E quem faz amor por ela não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Paulo C.D. de Maracanãú Gravando tudo em ritmo de seresta Ao vivo Deixa eu deletar Este corpo meito Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Nas ponteiras livres Aonde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Ah, quero sim Preciso deste mistério Por que que eu tanto venero Alguém que cê tomou de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca Que grita louca e agita O sangue que força em mim Sem ritmo de seresta Gravando tudo ao vivo Recordando as suas melhores Quero sim Preciso deste mistério Por que que eu tanto venero Por que que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que força em mim Ao vivo Em ritmo de seresta Ao vivo Paulo C.D.S. de Maracanã Maracanã Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira Nesta noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa E se depois seja feliz primeiro Em vez de um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ver o que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Em ritmo de seresta Alguém E de a mão Vamos fazer de contar Que amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza E que a tristeza está cansada de sofrer E o que vai ser E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Eu já amei e fui amado Pra que saber meu nome Pra que saber meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Eu já amei e fui amado Eu já amei e fui amado Eu já amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Paulo C.D.S. de Maracanau Maracanau É o vivo Em ritmo de seresta Só te liguei Pra dizer que sou hoje Quero sair com você Visto o que tiver pra vestir Porque hoje Quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça De um corelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde Não diga que não Só te liguei Pra dizer que sou assim Eu não consigo dormir O meu corpo ficou Dependente do seu Está tão frio a mim Diga que está sem som Diga que está sem som E nesse abandono Vem correndo Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem me ver Tô doente sem você Meu remédio Meu remédio é teu carinho Vem correndo Vem correndo Estou louco pra te amar Não sei mais Não sei mais dormir sozinho Vem correndo Vem correndo Vem correndo E você está tão frio aqui Diga que está sem sono E nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Ei, a paixão gostosa Paulo C. desde Maracanau 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 Eu quero acreditar Que posso te esquecer Mas não tá prometido Se um dia no bar Eu me embriagar Não me responsabilizo Pode ser que eu te ligue Às duas madrugadas Querendo te ver Pois o meu coração Pois o meu coração se arrasta no chão Quando lembra você Se a minha vida travar as palavras E eu começar a chorar Por favor, desliga Desliga com Deus Eu não quero cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele da boca Do gosto, do amor, do fogo, da paixão Quando eu tô tentando Quando eu tô tentando de tudo Mas quando eu me vejo Sozinho no bar Me bate a saudade Bebo e fico louco Querendo outra vez te amar A galera tá bebendo muito a cerveja gerada ao vivo Pode ser que eu te ligue Às duas madrugadas Querendo te ver Pois o meu coração se arrasta no chão Quando lembra você Se a minha vida travar as palavras E eu começar a chorar Por favor, desliga Desliga com Deus Eu não quero cair na cilada Não quero cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele da boca Do gosto, do amor, do fogo, da paixão O Deus ofertando de tudo Mas quando eu me vejo Sozinho no bar Me bate a saudade Bebo e fico louco Querendo outra vez te amar Querendo outra vez te amar Paulo C. desde Maracanãú Maracanãú Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividido no amor No caminho sem volta Pra saber quem eu sou A ilusão A ilusão 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 dos sábios Tão poetas Que tanto já sofreram Quem me fez e me espera Eu fijo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Em ritmo de seresta Eu vim Deixa tudo em fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer A você meu amor Ah eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não posso te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando essa dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir da ilusão Ilusão dos sábios Tão poetas Que tanto já sofreram Quem me fez e me espera Eu fijo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Paulo C.D.S. de Maracanãú Maracanãú Levando tudo ao vivo Eitação gostoso demais Em ritmo de celeste Acreditei demais naquele amor Em minha vida Pra ficar com ela Eu fui promessa Foi o mel da flor Chuva de paixão Foi seu cobertor Fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede Pra você dormir Mas eu acordei E caí na real Vi que era um sonho Amor de carnaval Andorinha aqui Doou no meu quintal Acordei a tempo De me proteger Utopia que me leva Pra você Doou a minha vida Pra te esquecer Mas eu nem sei Se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia Eu fico mais afim Eu fico mais afim Contradição do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se eu partir Eu sei que vou te procurar E esqueço as vezes da razão E escancar o coração Pra você entrar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Eu sou o ouvido Amor demais Acreditei demais Naquele amor Dei minha vida Pra ficar com ela Eu fiz promessa Foi o mel da flor Chuva de paixão Foi seu cobertor Eu fiz de tudo Pra te seduzir Dei a minha rede Pra você dormir Mas eu acordei E caí na real Vi que era um sonho Amor de carnaval A dorinha que voou No meu quinal Acordei a tempo De me proteger Utopia que me leva Pra você Doa a minha vida Pra te esquecer Mas eu nem sei Se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia Eu fico mais afim Contradição do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já não sei Eu já não sei se peço pra você ficar Mas se eu partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes Esqueço às vezes da razão Esqueço às vezes da razão E escancar o coração Pra você entrar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o pecado Já dizia o ditado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado E quando a chuva Caia lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora Meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Enquanto a chuva Eu caia lá fora Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí E não tô nem aí Foi meu coração Olha meu bem Eu estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar É ouvir É ouvir É ouvir É ouvir É ouvir Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí